Pessoal, estou tentando conectar a minha minizinha 3-chip para eu usar o 4G do meu celular Porque eu deixo ela no 3-chip para passar o cartão Demora muito, às vezes um minuto demora É muito tempo Então vocês vão fazer assim Vocês vão vir aqui em configurações É sempre essa engrenagem aqui No caso do meu celular, o meu celular é um 2G S95 Pro Rede e internet Ponto de acesso e tethering Eu acho que é esse aqui Isso, vocês vêm aqui, ponto de acesso Wi-Fi Coloca ativado Ativa ele Olha o nome do acesso, esse aí Aí você vem aqui na maquininha E aperta o botão amarelo Vem aqui na setinha, está vendo? Configuração Enter Enter Wi-Fi Enter Buscar redes Enter Vou buscar o Wi-Fi Já sou o meu celular Do G S95 Pro Então eu vou em Enter Digite a senha A senha do meu é só clicar aqui Senha do ponto de acesso Aperta aqui e vai aparecer o número Aí eu digito esse número aqui e já era Eu só não vou clicar aqui para não aparecer a minha senha E depois que conectar a maquininha Você pode desligar, porque ela gasta muita, muita bateria essa maquininha Você desliga ela e na hora que você estiver em uma corrida e estiver chegando ao destino Você liga e aí ela vai conectar automaticamente o Wi-Fi Vai ficar esse, no meu celular ficou esse ícone ali, está vendo? Da bolinha Então provavelmente no de vocês vai ficar esse ícone também Então é isso, eu não vi nenhum vídeo aí no YouTube explicando isso aí, acho importante Falou pessoal, se você gostou dá um joinha aí para ajudar Obrigado